É um local privilegiado para a promoção dos vinhos e dos produtos locais de Arcos de Valdevez. Situada no centro da vila, a loja de vinhos constitui-se como um apoio fundamental para os produtores locais. Somos uma região, um município, um concelho que é tipicamente um concelho de tintos, e são os melhores tintos dos verdes, sem nenhuma vanglória. Aqui nasceu a Casta Vinhão, segundo existem algumas provas técnicas e científicas, e portanto temos aqui de facto os melhores vinhos tintos da região. No entanto, também temos os melhores loreiros, porque a nossa zona do Valde Lima tem vinhos excepcionais, que internacionalmente são qualificados pelos grandes especialistas do setor, como vinhos muito pontuados, etc., e que exportam neste momento. A quinta edição do Festivinhão, que se realizaria no próximo fim de semana, ficou cancelada devido à pandemia, mas os vinhos e os produtos tradicionais de Arcos de Valdevez podem ser adquiridos online ou neste espaço. Temos o Festivinhão, mas num modelo diferente. E portanto, o que é que tem o Festivinhão? O Festivinhão é uma festa em que nós promovemos os vinhos produzidos em garrafas em Arcos de Valdevez. E esse é o grande trunfo que nós temos, é dizer que temos excelentes vinhos, excelentes produtores, excelentes engarrafadores no nosso concelho, e que eles estão disponíveis. Esses vinhos estão disponíveis. Estão disponíveis desde logo nas quintas e nas casas dos produtores engarrafadores? Estão disponíveis neste espaço fantástico que está aqui? E depois nós temos uma terceira opção, que é fazermos isso tudo online, como hoje, mas é normal. E portanto, a Câmara tem no seu site a ligação a este espaço, tem a ligação aos produtores engarrafadores. Temos uma sugestão do roteiro para dar uma volta em Arcos de Valdevez nas quintas. Já há vários, até até três roteiros, que é possível as pessoas se divertirem, passarem. E como não é muito pesado, não há muita gente, não é um turismo de massas, permite, efetivamente, que as pessoas se divirtam e mantenham ao mesmo tempo o distanciamento social, para se mudar um passeio por estas quintas onde estes vinhos são feitos. A loja está a funcionar desde dezembro de 2019.